Estrou a série sobre o Cavaleiro da Lua, intitulada, adivinha só, Cavaleiro da Lua também, eu assisti aí, o primeiro episódio é sobre ele que eu vou falar aqui nesse vídeo, antes, alguns avisos importantes, sim, eu ainda tô em São Paulo, pra quem tá chegando aqui, esse não é o meu cenário comum, tá, isso aqui é um hotel, acredite, é um hotel, eu garanto que o meu cenário é bem melhor do que isso, outro ponto, eu vou comentar episódio a episódio da série, mas isso não é propriamente uma crítica, é uma análise, são reflexões pontuais, que eu vou fazendo enquanto a série vai também se construindo, importante dizer também que esse vídeo contém spoilers, ou seja, fique aqui por sua conta e risco, ou caso já tenha assistido ao primeiro episódio, né? O primeiro episódio de Cavaleiro da Lua mostra diversos elementos que com certeza farão eu ter o mínimo de apreço ali por essa primeira temporada, mas, mesmo assim, eu não gostei de como esses elementos foram entregues aqui no primeiro episódio. Preste bem atenção no que eu tô falando, eu não tô condenando a série, isso seria impossível por apenas um episódio, eu estou falando da estrutura desse episódio em si e nada mais, vá com calma nos comentários e preste atenção que eu vou destrinchar esses elementos. A série abre com o Arthur, né, o Arthur, ou o Arthur, personagem do Ethan Hawke, um ator que eu curto muito e que traz um tema que eu também curto bastante, curto mais ainda do que ele enquanto ator, que é religião e misticismo. A cena inicial é muito bem construída, feita com calma, querendo capturar a atenção a partir dos detalhes e não na gritaria, ocorreria que muitos filmes de heróis e séries também costumam fazer. Quando abre com o vilão, geralmente vem coisa boa dele por aí, porque dá aquela ideia de que o antagonismo vai sustentar o caminho do protagonista, e a gente tá precisando disso cada vez mais voltando aí pra séries, não só séries, filmes e tudo mais da Marvel. Arthur tem diversos seguidores, se beneficia disso, vive disso também, e aparentemente leva a sério, não parece ser um daqueles charlatões, aqueles que aparecem quando vem muito esse assunto dessas religiões, ou misticismo, seja o que for. O tema me agrada porque dá pra trazer assuntos bem profundos e também pelo fato de ser tão rico que sustenta a série como um todo facilmente. Não precisa nem ir muito além do básico disso daí, já é uma discussão boa. Inclusive, ainda é cedo pra dizer que ele é o grande vilão dessa temporada, uma vez que o seu papel ambíguo permite interpretações muito variadas. Por esse episódio, e sem o background dos quadrinhos, é tranquilo pensar que ele pode até ajudar o personagem do Mark com a sua teima, com a questão do Cavaleiro da Lua. Falando no Mark, aqui começa uma escolha narrativa que aproxima esse primeiro episódio do filme Venom, e é aí que as coisas desandam um pouquinho pra mim. A ideia da voz na cabeça que o Mark tem, e essas breves piadinhas do cara que não consegue segurar o próprio corpo porque tem um simbionte dentro dele, ou alguma coisa o controlando, nesse caso aqui, com a pegada mais mística, a questão do escaravelho, que pode até confundir com a turma do Besouro Azul, tá? Isso com certeza vai confundir, mas enfim. Isso tudo me remeteu a uma maneira muito infantilóide de contar uma história que pode ser bem grande, dados os assuntos que já traz naturalmente. Porém, ao fim do episódio, nota-se uma ruptura com esse padrão de, entre aspas, vozes na minha cabeça, fecha aspas, e quem sabe isso tenha ficado apenas pra uma parte do primeiro episódio. O que também não seria uma escolha de todo ruim se for assim, porque há um grande público que se identifica com o Venom e pegá-lo como referência nesse sentido é aceitável. O problema é que eu tô do outro lado dessa moeda, né? Então eu não sou esse todo público do Venom aí. Antes de continuar aqui com o vídeo, deixa eu só te fazer uma pergunta, tá? Gostou até aqui? Curtiu? Pô, então deixa um like, cara. É rápido, é gratuito e me ajuda demais. Pode ser? Combinado? Muito obrigado. Felizmente, no começo do terço final, a criatura mística, o cavaleiro em si, aparece um pouco mais de maneira personificada, deixando de lado o recurso bobo e simples de vozes na minha cabeça. É quando a série muda também o seu padrão, eleva o padrão do meu ponto de vista, vendendo um pouco mais de agressividade. Mas é importante dizer que há aqui uma agressividade velada. Por exemplo, Mark enfrenta vários vilões humanos, mas uma elipse narrativa, ou seja, um salto que dá de uma cena pra outra, quando ele perde o controle de si mesmo, não nos deixa ver a brutalidade dele para com os humanos. Porém, ao final, quando uma criatura lá aparece, vemos pela primeira vez o cavaleiro da lua agindo, e por ser um bicho, ou melhor, contra um bicho, e não contra uma pessoa, pessoa, cara de gente mesmo, a Disney permitiu que a agressão fosse feita em tela. A série, perceba, não é pesada, eu ainda tenho minhas dúvidas se será mesmo, mas já cria aí esses seres bizarros pra deixar que uma cena ou outra pareça que realmente as pessoas estão se matando. Esse primeiro episódio é basicamente o trailer inteiro, o que é excelente porque dá apenas o tom da série, apenas o tom das primeiras cenas aqui foi gerado. E aí você me pergunta, que tom é esse? Me pergunte, vá. Pois bem, eu te respondo. A série estabelece e marque a partir do arquétipo do loser carismático, o perdedor carismático. Oscar Isaac, que costuma entregar personagens mais impetuosos, como, por exemplo, o Paul Dameron lá do Star Wars, o Paul Atreides lá do Duna, ou o papel absurdo que ele faz lá no X-Machina, melhor atuação dele, do meu ponto de vista. Vê-lo nesse papel é um pouco estranho a princípio pro que a gente espera dele, mas a base de todo bom ator ou atriz é conseguir dissociar a sua figura basal, a sua figura que mais se repete na sua atuação. E logo na metade do episódio ele consegue fazer isso tranquilamente, depois de principalmente umas cenas introdutórias dele sozinho, aí já fica mais fácil comprar esse marque do Oscar Isaac. O interessante é que esse estilo mais impetuoso que ele tem na carreira vai servir aqui também, principalmente quando o Cavaleiro da Lua dominar a tela. O que aconteceu brevemente no finalzinho do episódio. O jeito de andar mudou, a expressão corporal é outra, foi outra, melhor dizendo, e aí pediram do Oscar Isaac uma boa modulação ali no seu trabalho. Então temos dois personagens aqui, o homem comum, chato, nerd e tudo mais, e temos também aqui o homem impetuoso, mais bruto, mais pra frentex, como diz. Inclusive pra mim, até agora, os pontos mais altos da série são as atuações dos dois principais, porque o Ethan Hawke também se afasta de papéis que vinha fazendo, se afasta desse homem comum que ele entregava facilmente, e entrega aqui um personagem leve, porém difícil de saber o que ele realmente tá pensando. É um personagem muito enigmático. Fora que ele tá a cara do Kevin Bacon quando faz papel de lunático. Até o cabelo tá parecendo o cabelo do Kevin Bacon quando faz aqueles papéis mais lunáticos, assim, não sei se vocês concordam. Eu percebo que vai sair muita coisa boa dos dois, principalmente contracionando juntos. Vamos esperar aí. Não me cabe fazer futurologia, vocês sabem que eu não tenho essa pegada aqui nos vídeos, de análise de episódios que não existem ainda, mas como trata-se aqui do primeiro projeto de origem solo da Marvel no mundo recente das séries, eu penso que ficaremos nessa toada de, entre aspas, quem sou eu e o que eu posso fazer até o terceiro e quarto episódio. Por mais que Hawkeye, o gavião arqueiro, tenha sido a origem da Kate Bishop, ainda assim, é uma origem assistida e também é uma origem de um personagem que herda muita coisa de outro personagem. Então eu não consigo dizer que Gavião Arqueiro, ou Gavião Arqueira, Hawkeye no geral, não consigo dizer que era uma série perfeitamente de origem, o que é diferente do Cavaleiro da Lua que, até então, está sozinho descobrindo seus poderes e seus limites. Há quem não goste, mas histórias de origem são cativantes naturalmente, porque nos colocam dentro daquela jornada. Para o público dos quadrinhos é bacana ver o que está indo para as séries e o que está deixando de ir também para as telas. Para o público que apenas acompanha o UCM, eu acredito que seja interessante ver novos poderes e novas possibilidades sendo exploradas dentro desse universo. E como a série tem seis episódios, pelo menos até agora, creio que essa toada de origem vai se estender até o terceiro ou no máximo o quarto episódio para no final realmente termos um arremate e é aí que eu acho que a série realmente tomará forma. Pode demorar, mas é melhor que demore para a gente entender bem direitinho quem é o Cavaleiro da Lua, quem é o Arthur, quem é o vilão, quem deixa de ser vilão e como é esse universo e como ele pode interagir com o UCM em si. É um começo promissor, como eu disse, mas ainda aquém por se basear demais em estéticas que já foram isso, exploradas por outros filmes e convenhamos, filmes que não são de todo meu agrado, né? Como eu citei aí, o Vena é um deles. A gente tem agora o Encontro Marcado toda quarta-feira, tá? Sempre no dia do lançamento do episódio, até no máximo às quatro ou cinco da tarde, para dar tempo também de vocês assistirem, eu vou trazer aqui a minha resenha. As próximas, creio, serão mais reflexivas do que essa, afinal essa foi mais para entender o tom da série como um todo, tá? E tem muita coisa boa para refletir, tem religião, tem um misticismo, tem um controle quando misturam esses dois assuntos aí, então tem muita coisa interessante. Mas deixamos a série rolar com mais calma antes de chegar a conclusões ou reflexões maiores. Vejo vocês no próximo vídeo e tchau.